Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, Ed Boon fez mais uma vez a sua famigerada sessão de perguntas e respostas, onde ele passou algumas informações bem curiosas nas respostas que ele deu pra galera, inclusive isso se tornou notícia no site comicbook.com, então no vídeo de hoje, além de trazer alguns tweets interessantes que ele postou lá nessa sessão de perguntas e respostas, eu vou trazer essa notícia também do comicbook aqui pra vocês, pra gente poder ler na íntegra e discutir um pouquinho a respeito disso, então se você já tá curioso aí rapaz, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site que é o meialua.net pra vocês ficarem por dentro aí das notícias de games e principalmente das nossas análises sobre jogos e críticas sobre filmes que nós estamos cobrindo lá também. Esperamos aí o feedback de vocês com relação ao conteúdo de lá, beleza pessoal? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a ver primeiramente essa notícia, tá? No site do comicbook.com, como vocês podem ver aqui, onde o título diz o seguinte, Mortal Kombat Injustice Boss, tá traduzido ao pé da letra, então não reparem, tá? O chefe de Mortal Kombat Injustice confirma boas notícias para os fãs. O chefe da NetherRealm Studios, Ed Boon, o diretor criativo da série Mortal Kombat e da série Injustice, tem boas notícias para os fãs ansiosos pelo próximo jogo do estúdio de Chicago. Na próxima primavera serão 4 anos, né? Serão feitos aí, né? Completados 4 anos, desde o lançamento de Mortal Kombat 11. Nossa cara, parece que foi ontem o lançamento desse jogo, realmente passou muito rápido. 4 anos não é um hiato muito longo para a maioria dos desenvolvedores, mas a NetherRealm Studios desenvolveu uma cadência de lançamento de um novo jogo a cada 2 anos, alternando entre Mortal Kombat e Injustice no processo. Então, é uma longa pausa para isso. É por isso que muitos esperavam obter Injustice 3 em 2021 e depois Mortal Kombat 12 em 2023. Olha só, hein? Já era para ter acontecido Injustice no ano de 2021 se eles estivessem seguindo aquele padrão, e o Mortal Kombat 12 era para chegar agora em 2023. Vejam só como é que as coisas estão se desenrolando, ó. O último ainda pode acontecer, colocou um poderia aqui, né? Pode acontecer, mas obviamente o primeiro não aconteceu. Resta saber em qual das duas séries a NetherRealm está trabalhando atualmente. A história sugere que é Injustice, no caso os padrões que eles seguem, né? Mas rumores e relatos afirmam que é Mortal Kombat 12. E, claro, não poderia ser nenhuma dessas coisas. Pode ser um outro IP ou algo novo. Seja qual for o caso, qualquer que seja o próximo jogo da NetherRealm Studios não será gratuito, porque eles estavam levantando, pessoal, um questionamento sobre o próximo jogo da NetherRealm ser aí um free-to-play, né? Que eles estariam desenvolvendo um jogo nestes moldes. O que a gente sabe que é um tanto quanto complicado vindo de jogos da NetherRealm, né? Que sempre são jogos grandiosos, triple A's e tudo mais assim, e da Warner também. Eu acho que eles gostariam mais de faturar em cima aí com as vendas do próprio jogo do que fazer ele no estilo free-to-play e conseguir arrecadar grana com ele de uma outra forma. Pelo menos eu acho, tá? Nesse modelo de negócios que a Warner vem seguindo junto com a NetherRealm. E aí vamos seguindo aqui, ó. Que ainda tem mais algumas coisas pra gente poder ver. E com tantos jogos competitivos e online gratuitos, isso será uma música para os ouvidos dos fãs hardcore de Mortal Kombat Injustice que farão com que a série continue como está. Porque a gente sabe muito bem que esses jogos assim, né? Que não são free-to-play, né? E eles focam em arrecadar grana com outros tipos de coisa, cosméticos e tudo mais. Eles têm um suporte diferenciado, por assim dizer, embora o do Mortal Kombat 11 tenha sido do jeito que a gente viu, né? Que eles cancelaram o jogo ali sem ter dado o suporte devido, os balanceamentos que a gente queria e finalizou do jeito que finalizou. Esperamos que esse próximo jogo que a NetherRealm vai trazer pra gente aí no futuro. Quem sabe numa TGL já anunciei, né? Eles tenham o melhor cuidado ao trabalhar com ele nessa questão principalmente do suporte. Mas vamos lá, finalizando aqui, ó. A notícia vem do jeito de Ed Boon no seu Twitter. Que não falou muito, mas quando perguntado se seu próximo jogo será free-to-play, ele simplesmente respondeu, não. Claro, as coisas mudam o tempo todo no desenvolvimento dos jogos, mas é seguro assumir que o que quer que a NetherRealm Studios esteja trabalhando é bastante profundo no desenvolvimento, o que significa que é muito improvável que mude de um produto premium, né? Que eles cobram mesmo o valor preço cheio do jogo, para um free-to-play, pra poder jogar gratuitamente. Não é inédito, apenas não é comum. Aí eles falam aqui pra poder comentar acerca disso aqui no post deles e tal. E é isso, meus amigos. Aqui ele trouxe um desses tweets assim, né? Pra poder comentar em cima dessa notícia, que foi a pergunta que fizeram pro Ed Boon sobre o jogo, o próximo jogo ser um free-to-play. Visto que eles trouxeram aí, por exemplo, o Multiversos, né? Que é um jogo free-to-play. E você gasta dinheiro dentro do jogo pra poder comprar skins, pegar personagens mais rapidamente, se você não quiser juntar moeda do jogo e tal. Então acho que foi por isso que perguntaram isso pro Ed Boon, mas a gente já imaginava que um jogo da Netherrealm não seria dessa forma. Porém, galera, não para por aí. Tem ainda que trazer aqui mais alguns tweets do Ed Boon nessa seção de perguntas e respostas dele que foram bem interessantes. Deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui, pra poder ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui a gente tá no site do comicbook.com e agora nós estamos aqui no Twitter do nosso querido Bumbum, com as perguntas que fizeram pra ele aqui. Essa em particular, eu achei ela bem interessante, por isso que eu tô trazendo ela aqui pra vocês, porque assim, eles mencionam lá sobre não ser Injustice ou Mortal Kombat ser coisa nova. Esse cara pergunta pro Ed Boon, ó, o próximo jogo é uma sequência? E o Ed Boon responde, se você chama de sequências Injustice 3 ou Mortal Kombat 12, provavelmente. Aqui ele tá fazendo uma referência direta a Injustice ou Mortal Kombat, entendeu? E o cara pergunta se o próximo jogo vai ser uma sequência. Claro que a gente sabe muito bem que o Ed Boon, ele não responde coisas meio que diretamente, ele sempre coloca as coisas meio que indiretas, né? E deixando ali no ar, entendeu? Pra interpretação e tudo, ou até mesmo ele pode tá fazendo uma trollagem. Mas ele ter mencionado esses dois jogos aqui, que a gente sabe que são os principais deles, né? Embora o Injustice 3 aqui esteja meio que no limbo, por conta de algumas coisas que o próprio Ed Boon tinha postado aqui no Twitter, a gente não pode descartar essa possibilidade. Embora, como eu disse lá no comicbook.com, os rumores, notícias e tudo mais, é bem possível que o próximo jogo seja um Mortal Kombat, graças ao que o pessoal tem comentado aí nos últimos meses, anos e tudo mais sobre isso, né? Ainda mais depois da fusão da Warner Bros. Discovery. E aí, seguindo aqui, meus amigos, mais um tweet do nosso querido Bumbum, esse eu achei interessante trazer, porque é algo que a gente tá querendo há muito tempo, esperando bastante e ainda não aconteceu, porém o Ed Boon, ele dá um pequeno vislumbre pra gente disso aqui, ó. O cara pergunta se o Mortal Kombat 9 vai entrar no compatibilidade, mano. De repente entrar ali no Xbox Game Pass de alguma forma, como um jogo clássico, ou até mesmo na seção Deluxe ali do PlayStation Plus, como um jogo clássico também. E o Ed Boon simplesmente responde que eles estão dando uma olhada nisso, que eles estão averiguando. Tomara que isso daqui se torne realidade e que o Mortal Kombat 9 venha sim, cara, de alguma forma compatível, tanto com o Xbox quanto com o PlayStation aí. E eles poderiam até ir além, na minha humilde opinião, e fazer que nem a Capcom, cara. Trabalha no online desse jogo, utilizando os recursos de netcode mais atuais e tudo, pra poder entregar uma experiência online muito melhor do que foi o Mortal Kombat 9 lá atrás. E eu acho que isso daí ia agradar pra caramba muitos dos fãs da franquia, cara. Sem dúvida, porque pra muitos, o Mortal Kombat 9 é o melhor jogo da franquia feito até hoje, e de fato ele é muito divertido. Então eu gostaria demais de ver ele voltando com força, principalmente se eles retrabalharem o online, saca? Então seria muito legal. E aí pra poder fechar, meus amigos, mais um tweet aqui agora, relacionado ao Mortal Kombat On Slot, que é aquele jogo de celular lá, que vazou o APK e tudo mais, né? Isso aqui é interessante, porque pergunta no Prodboon o seguinte, ó. O que vai acontecer agora que o Mortal Kombat On Slot, o APK dele, né, vazou? Aí o Ed Boon simplesmente respondeu, então, o jogo provavelmente vai ser cancelado. Aí ele bota um JK, isso acontece o tempo todo, NBD. Essas siglas aqui podem ser um tanto quanto estranhas pra alguns, mas aqui, depois que ele fala que o jogo provavelmente vai ser cancelado, ele manda um JK que é just kidding, tipo, tô brincando. E aí ele manda, isso acontece o tempo inteiro, o negócio do APK vazar. Esse NBD aqui é no big deal, tipo, nada demais, saca? Então, assim, não vai ser cancelado. Ele só fez uma brincadeira aqui mesmo e tal, e aí ele falou que esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro, dos APKs vazarem e tudo. Então, Mortal Kombat On Slot segue aí ao todo vapor, a gente deve ter atualizações do jogo mais pra frente, com seu lançamento oficial para 2023. O que o pessoal tá jogando aí nos APKs vazados é uma versão inacabada do jogo, então vamos esperar poder ver que as outras mudanças eles vão aplicar, se eles vão trocar alguma coisa, sabe? Com base até no feedback dessa galera que teve o jogo aí vazado nas mãos. Mas é isso, meus amigos, por enquanto de notícias que nós temos acerca de Ed Boom, Mortal Kombat e tudo mais, é isso. Se tivermos mais alguns tweets interessantes pra poder trazer pra vocês, a gente faz um outro vídeo pra gente poder comentar, mas por enquanto agora eu quero saber de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que vocês acharam, cara, desses tweets do Ed Boom aqui, dessa questão do Free-to-Play, se vocês acham que teria a possibilidade de algum jogo da Netherrealm seguir esses moldes aí que nem foi o Multiversos, eu acho que não, não faz sentido pra eles, pelo menos pro modelo de negócio que eles atuam. Aquela questão ali também do tweet do Ed Boom falando do Mortal Kombat 12 e do Injustice 3 como sequências e tudo, que isso com certeza levanta uma pulguinha atrás da orelha das pessoas aí. Eu vou adorar ver os comentários de todos vocês e não se esqueçam de deixar o seu like, não se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais... fuêmos, meus amigos! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma